Eu estou aqui direto do segundo dia da Feira da Carreira Pública do Rio de Janeiro para conversar com o professor Paulo Cesar Lira, do curso Múltiplos. O professor Paulo Cesar Lira é especialista em segurança pública. Professor, a sua palestra é concursos na área de segurança pública. Quais são as opções hoje que os concurseiros encontram nessa área? Bom, nós temos diversas opções. Temos a Polícia Federal, agora estamos em vista de 380 vagas para a área administrativa porque às vezes a pessoa acha que não tem perfil para a área policial, mas pode fazer para a área administrativa também, nível médio, 380 vagas, uma boa oportunidade. E com esse advento de Olimpíada, Copa do Mundo, a segurança está se reforçando. Então a gente pode dizer que a segurança está em moda. Então a pessoa que está investindo nessa área aí, ela está fazendo bem, acertadamente, essa escolha aí. E nós temos também aí, que é um cargo que a gente falou na palestra aí, agente de segurança judiciária, inclusive eu sou agente do TRF da segunda região, né? E esse cargo é pouco conhecido, né? As pessoas acham que é um cargo que exige nível superior, mas também é de nível médio, né? O ingresso nele, você tem que ter carteira D, D de dado, né? E as pessoas também acham que isso é um fator que dificulta, mas na realidade, para a pessoa tirar a carteira D, basta que tenha dois anos de carteira B para tirar, né? E tem um teste físico, a pessoa, como os outros testes, outros concursos na área de segurança, um teste físico, um teste de direção veicular, e é um cargo técnico e que paga 35% a mais de vencimento do que um técnico judiciário administrativo. E qual o perfil para concorrer a esse cargo de agente de segurança? A pessoa tem que ter uma vocação específica para essa área? Não, não precisa vocação nenhuma. A pessoa, ambos os sexos podem fazer, né? Porque às vezes as mulheres, elas ficam meio, pô, segurança, é perigoso, mas não é nada disso. O cargo é um cargo tranquilo, é um cargo da área de segurança, mas trabalha também administrativamente. De acordo com o seu perfil, você será lotado na sessão que mais convier com o seu perfil, né? E outra coisa, a carteira D, ela, o processo para a retirada da carteira D, que eu não tinha dito anteriormente, em um mês você consegue tirar essa carteira. Não é nada demorado, né? Como eu falei, é nível médio, cai as matérias básicas que todo concurseiro estuda, como português, raciocínio lógico, administrativo, informática, constitucional, e mais a área específica de segurança, né? E não é necessário ter nenhum curso técnico na área de segurança, nada. Baixa o nível médio, simples na maioria das vezes, sem ter essa especificação? Com certeza, nível médio, completo, ter carteira D, isso aí basta. Tá ótimo, professor. E o que o senhor poderia falar a respeito dessa iniciativa da Folha Dirigida em promover aqui no Rio de Janeiro a primeira feira da carreira pública? Não, a iniciativa é muito louvável, né, a Folha Dirigida, porque o concurso público, você tem um despêndio muito grande de verbo, você gasta muito. E aqui a gente observando, eu estava passeando entre os estandes, que tem muitos descontos, o material acessível ao candidato, facilitando com que o candidato estude, né? E palestras de variados temas, né? Mostrando, às vezes, esclarecendo ao candidato dúvidas que para eles, que nem aconteceu na minha, seria um empecilho para você ingressar na carreira, e ele vê que na realidade é simples. Então, o que a Folha Dirigida fez, a gente espera que nos outros anos isso aconteça, porque engrandece muito a área de concursos públicos. E nesse sentido, como o senhor acredita ser o papel do concurso público hoje na sociedade? Ah, o papel é fundamental, né? Inclusive, a gente vê que o Tribunal de Contas, ele está dando um prazo para retirar as pessoas requisitadas, né? Porque a gente acha que para o nosso país progredir, para a gente ter um bom governo, para a gente ter honestidade, a gente tem que ter servidores que sejam concursados, que estejam preocupados com a ética no serviço público, que tenham uma boa qualidade no atendimento, que tenham boas relações humanas com os clientes, né? Tanto interno quanto externo. Eu acho que isso engrandece o nosso país e faz com que a gente se torne um país de primeiro mundo. Muito obrigado, professor. Continue acompanhando a primeira-feira da carreira pública do Rio de Janeiro.